Como é que é, pequeninos? Com grandes? Com fortes? Com grosso? Para o hospital, uma magana, uma magana, uma magana branca. E a magana branca faz-se para casa como é que se faz? Com barbunas! Não, magana! Uuuuuh! Minha magana da magana, cara da magana, uma magana! Se a gente é a presença de pessoas como é que se faz, com barbunas, se este vídeo conseguir chegar a 50 mil visualizações e muitos gostos, Prozis vai dar-me uma grande oferta a quem usar o cupom nas 10. Compre esta Prozis, 50 mil views e muitos likes, faz parte! Óbvio! Viva!